Um caso cheio de mistérios que a polícia tenta desvendar. Um empresário sumiu depois de viajar para o Rio Grande do Sul a trabalho. Segundo a família e os amigos, Samuel Hebert de Melo foi cobrar uma dívida e depois disso não foi mais visto. A polícia não confirma, mas a família informou que o corpo do empresário foi encontrado na noite deste sábado. E a nossa equipe refez os últimos passos de Samuel antes de ele desaparecer. Um mistério com muitos detalhes. Um verdadeiro quebra-cabeça que a polícia tenta desvendar. Sexta-feira, 2 de junho, o empresário Samuel Hebert de Melo, de 41 anos, desaparece sem deixar pistas. Samuel é empresário e tem uma revendedora de veículos em Belo Horizonte. A empresa atende o mercado nacional e Samuel é o responsável por viajar com frequência para negociar carros. Um dos destinos dele é o sul do Brasil. O Samuel já tinha ido umas três ou quatro vezes lá para o sul. Ele já tinha viajado para lá fazer negócio com essa mesma pessoa. Mas dessa vez, Samuel não voltou. Noite de quarta-feira, dia 31 de maio. Samuel embarca mais uma vez rumo a Porto Alegre a trabalho. Todo o trajeto da viagem ele compartilhou por mensagens com os amigos. Ele mandava foto, tanto é que ele mandou foto para a gente de dentro do avião, mandou foto do carro que ele estaria rodando lá, mandou foto do lugar que ele foi almoçar. Ele era muito presente. Segundo o amigo Júlio, Samuel chegou a Porto Alegre e com um carro de aplicativo, foi direto para Novo Hamburgo, município a 42 quilômetros da capital. De madrugada, ele se hospeda num hotel da cidade. O amigo lembra outras qualidades de Samuel. Extremamente parceiro, um baita de um empresário, um trabalhador assim incondicional, pai de três filhos e um amigo. Júlio conta que eles têm um grupo de amigos e que se falam todos os dias. Eu comecei a fazer contato com ele na própria sexta-feira à tarde, porque eu tinha feito um negócio com ele, então a gente estava definindo os últimos detalhes, conversando sobre esse negócio, ele sempre brincalhão. E aí esse último contato que eu fiz diretamente com ele foi às... Foi meio de seis, às doze e seis. E aí, até então, ele não falava mais no grupo. De acordo com a polícia e com os parentes, Samuel saiu de Minas Gerais com destino ao Rio Grande do Sul para cobrar uma dívida de um milhão de reais de um homem com quem fazia negócios. Esse homem, responsável por revender os veículos, não teria repassado ao empresário o valor das vendas. Samuel suspeitou que tinha sido vítima de um golpe. Então, passou por algumas cidades aqui do estado para verificar a situação. Segundo a polícia, seriam 44 veículos. Como não havia recebido o valor combinado, a ideia era recuperar pelo menos 11 carros. A revendedora onde os veículos deveriam estar fica na cidade de dois irmãos vizinha a Novo Hamburgo. Samuel teria ido até lá encontrar o dono da loja de carros. Na verdade, porque ele fez uma remessa maior de carros. Ele entendeu que ele tinha que acompanhar de perto essa remessa maior. Sexta-feira, dia 2 de junho, uma hora da tarde. Em um áudio enviado à namorada, ele conta não ter encontrado os veículos. E se mostrou preocupado e nervoso. Você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui, tem só alguns carros aqui só. Ai, meu Deus do céu, sabia que tinha alguma coisa. Samuel diz ainda para a namorada que vai continuar a procura dos veículos em outra cidade. Mas não deixa claro onde. Vou ver se eu vou lá na cidade, lá na outra loja. Onde que ele colocou esses carros? O que ele fez com esses carros? Com o áudio intrigante, a polícia começa a unir as peças. Surgem novas pistas de onde Samuel esteve naquela tarde. Essas imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram Samuel às 13h10 da tarde de sexta-feira. O posto fica em Taquara, município vizinho a Novo Hamburgo. No vídeo, Samuel caminha de óculos escuros e carrega uma garrafa na mão. Do outro lado, dois homens andam um na frente do outro. Os três parecem não se conhecer. Samuel entra primeiro na loja de conveniência. Em seguida, entram os dois homens. Samuel faz um pagamento com cartão no caixa, mexe no celular e sai com o telefone na mão. Esse é o último registro de imagem de Samuel. Não posso descrever o itinerário dele, tá? Posso só dizer que ele desapareceu no dia 2 de junho, que é um fato já conhecido. Agora, o itinerário que ele fez de Novo Hamburgo até aqui, o que o trouxe até aqui, como é uma circunstância do inquérito e que o inquérito está sob sigilo, não posso revelar. A polícia, então, intensifica as buscas e a investigação. As contas bancárias de Samuel foram rastreadas pela polícia, mas não foi constatada movimentação financeira nos últimos dias. Ao verificar o sinal do aparelho celular do empresário, a polícia chegou até aqui, o município de Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte gaúcho. Na cidade, mora o homem que estaria devendo o dinheiro a ele. Nós temos vários suspeitos, né? Não posso te dizer quem, mas são vários suspeitos, tá? Esses vários suspeitos estão sendo monitorados constantemente pela polícia civil, sofreram medidas judiciais, estão sendo interrogados e nós temos muitas informações. Um dos suspeitos é a pessoa com quem Samuel teria ido se encontrar, dono de uma revenda de carros. O amigo de Samuel confirma que os dois já se conheciam. Nós até identificamos que esse parceiro comercial dele teve um dia aqui em Belo Horizonte, inclusive até participou de uma resenha, de um churrasco com a gente. Desde então, uma força tarefa passou a fazer buscas na área rural do município. Nós temos a polícia civil se preparando nesse momento, os policiais, a delegada também está ali passando as orientações para os policiais. Cães parejadores tentam encontrar pistas. É um cão que trabalha com restos biológicos humanos, né? Procura só pessoas já sem vida. A gente trabalhou fora Petrópolis, Brumadinho, tivemos todas as missões aí de grande catástrofe. Nós já trabalhamos. Um drone ajuda no mapeamento da região. Facilita tanto o nosso trabalho da equipe da logística em terreno quanto o Brucão. A gente consegue mapear com mais exatidão. Ronaldo mora perto daqui. Ele conta que no sábado, um dia depois de Samuel desaparecer, a família notou algo que chamou a atenção. Um carro 4x4 passando por ali. Um carro novo, né? Passa poucos carros aqui. A gente sabe os carros, os que tem chacra, né? A gente conhece quase todo mundo os carros daqui. É um mistério, então. É um mistério. O pai de Samuel está no Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a investigação. Entramos em contato por telefone, mas ele não quis gravar a entrevista. Essa semana tem sido bem angustiante. Bem angustiante mesmo. Mas na noite de sábado, a busca chegou ao fim. Segundo informação confirmada pela família do empresário, o corpo de Samuel Ebert de Melo foi encontrado pelas forças de segurança que trabalhavam há oito dias do resgate em uma área de mata, em Santo Antônio da Patrulha. O corpo foi levado por uma viatura do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. A polícia não confirmou a morte do empresário. A investigação agora é para descobrir o que aconteceu com Samuel de Melo. A Criado